Eu não estou sendo alvo de nenhuma operação, né? Está aqui o mandato de busca e apreensão, não consta meu nome, não consta nenhum nome de empresa minha, muito menos de empresa que eu tenho sociedade. Então, é um mandato de busca e apreensão que tem o endereço de onde eu resido, mas eu não faço parte, não estou sendo alvo de nenhuma operação. Bom, o que eu vejo e o que eu percebo que está acontecendo é pela minha postura que eu venho desde o dia que eu pisei os pés aqui nessa Câmara, quando eu assumi o cargo de presidência. E eu estou colocando várias situações, como a CPI da BRK, como a CPI do transporte público, como o relatório da saúde, onde nós vimos aí o superfaturamento de mais de 4 mil por cento. E eu achei muito estranho porque, na terça-feira, eu subi na tribuna para falar de um cancelamento da BRK, do contrato. E, na mesma tribuna, eu disse sobre o transporte público, sobre a greve, que eu peço muito que paguem os direitos dos motoristas, que há mais de dois anos os reajustes não foram pagos. E falei também que não concordo com o monopolismo desse transporte público, que nós queremos que venham mais empresas para cá, porque o nosso cidadão é tratado como cachorro. Eles fazem todos nós de palhaços. E todos sabem que eu estou na luta aí, 24 horas, fui a única que subi na tribuna para falar sobre o relatório da prestação de contas. Então, o que eu vejo sobre isso é perseguição política. Estão tentando me calar. Estão tentando fazer com que eu não fale mais nada sobre isso. E isso está me dando mais força para que eu vá atrás, mostrar a nossa corrupção que está acontecendo na nossa cidade, mostrar mais o descaso que estão fazendo aqui com o nosso povo. Então, foi muito estranho isso. Na terça, eu subo na tribuna para falar das piores empresas que nós temos aqui em Palmas, BRK, transporte público, e da pior gestora que nós temos em Palmas, que eu falei e falo novamente sobre o superfaturamento que eu tenho em provas. E o mais engraçado, eu nunca expus isso para a mídia, hoje eu venho falar, não para me vitimizar, porque até se então, se eu quisesse, eu já teria feito isso antes. Eu recebo todos os dias ligação de ameaça de morte, para eu parar de subir na tribuna e falar as coisas. Tenho todos aqui boletins de ocorrência, e não são poucos, de receber aqui na Câmara, dizendo vários aqui, uma caixa enorme, com vários pedaços de madeira, e dentro dela escrito que era madeira de fazer o meu caixão. Recebo ligação dizendo que o meu filho, a última vez que eu vou ver, mandou olhar no WhatsApp, que é a última foto que eu vou ver ele em vida. E eu nunca saí se expondo, porque cada ameaça que eles me fazem, eu vou mais para cima, me dá mais força. Então, eles querem perturbar o meu psicológico, mas eles não vão conseguir. Então, isso aí mostra, vou entregar para todos vocês, o mandato de segurança, está aqui, mandato de busca e apreensão. Não faço parte, não consta meu nome, não tem nenhum nome das minhas empresas, e também não tem nenhuma empresa que consta aqui, que eu faço, tenho sociedade nela. Então, o que a gente percebe é questão de perseguição política. E falo mais, ofereceram milhões para que eu deixasse essa cadeira de presidência. Ofereceram milhões para que eu abandonasse o meu trabalho, que foi eleito pelo povo, pelo voto democrático, para que eu não continuasse como vereadora. mas eu quero dizer para todos vocês que eles podem tentar me calar, que eles podem continuar rasgando o pneu do meu carro na frente da Câmara, pregando o papelzinho escrito, dizendo, você vai morrer na próxima esquina. Eu não vou me calar e não vou me vitimizar diante de tantas ameaças como eu venho recebendo. Eu vim para representar o povo. Dificuldades, problemas, eu já passei muito e faço todos os dias, mas estarei aqui com a minha cabeça erguida e vou à frente, cumprir o que eu fui, vim para ser, como eleita, o que eu vim para fazer. É cuidar do povo, fiscalizar e denunciar tudo o que eu vejo de errado. Não vou fechar meus olhos, muito menos tapar minha boca. Vou permanecer firme juntamente com o povo. Presidente, atrás do que a polícia do Ministério Público não foram muitos interessantes? Eu não tenho acesso porque corre segredo de justiça. Quando eles chegaram em casa, eu pedi o mandato de busca e apreensão e eu falei, olha, os nomes daqui nem sei quem são, não consta minha empresa, não consta minha pessoa, infelizmente não tem nem que acessar, dar acesso para a minha casa. Então, eu não posso dizer o que foi e nem o que é, o que eles estão buscando, porque eu não tenho acesso. O processo corre em segredo de justiça. Então, a única coisa que tem aqui no mandato de segurança é o meu endereço. Então, assim, eu não conheço dessas, assim, conheço as empresas porque são empresas grandes que tem aqui, mas eu não tenho sociedade nenhuma com elas. Qual a relação dos investigados contra o nome de Ordeleiro Alcalde? Sim, ele é meu ex-esposo. Eu sou divorciada desde 2018, 2019, algo assim. Então, a polícia foi lá para dele, você viu isso? Eu acredito que foi porque está ao consto o nome dele, então, assim, não tem vínculo à minha pessoa. E é um processo que eu nunca fui intimada, que eu não tenho acesso, eu não sei o que é. Então, está lá, consta o endereço, porque na época, talvez, ele era meu esposo, mas hoje eu sou divorciada. Então, não tenho acesso e nem contato. O que a polícia recolheu? Algum exército na casa da senhora? Eles pegaram, né? Eu deixei entrar e tudo, está o endereço lá, eles pegaram o meu celular e como eu vim, né, dos Estados Unidos agora e tinha o dinheiro em cima da mesa, é o trabalho deles, eles levaram também. Qual é o valor? Eu não me lembro. E o dinheiro do dólar? Eu não lembro o valor, mas eles contaram lá, assinaram lá no papel certinho, mas eu vim dos Estados Unidos, então, lá eles trabalham com dólar e não real. Então, a senhora não tem vínculo com o cor de lei vacar? Não, eu sou divorciada. E nem com as empresas? Todas essas que estão aqui não faço parte, nunca fui sócia e não tenho nada que mencione a minha pessoa. Então, o que a gente percebe, eles estão querendo denigrir a minha imagem pelo ato que eu faço aqui, né, dessa busca, dessa luta, dessa mulher corajosa, aguerrida de falar o que está aí, os fatos. Tanto é que eu convidei todos vocês aqui, porque quem não deve, não teme. Então, já quis falar para todos, para ouvirem aí a verdade. Quando a senhora fala eles, a senhora se refere aqui? Todos os políticos que eu venho rebatendo aqui na casa, principalmente a nossa, nossa não, porque ela não é minha, a prefeita de Palmas. Presidente, a senhora disse que recebeu ameaças, né, essas madeiras aí. Sim. A senhora tem imagem disso? Temos fotos. Temos fotos. A senhora demonstrou, pediu investigação? Vários boletins de ocorrência. Vários. Aguardando a polícia, né, fazer o seu trabalho. E eu confio muito no trabalho deles. Quase todos os dias eu recebo ameaça. Se eu fosse uma mulher fraca e me vitimizasse com isso, eu já teria desistido dessa função. Mas, através dessas ameaças, eu tenho mais forças para poder ficar aqui. porque se ameaça é porque eu estou mexendo na ferida deles. Então, eu vou continuar. Mais alguma pergunta? Quer dizer que eu estou perturbando eles, né? Então, se eu estou perturbando é porque o trem tem algo errado. E eu vou continuar. Só para a gente concluir. Conforme a gente apurou, né, a justiça, essa investigação se refere a supostos atos de improbidade, crime de fraude, a licitação, voltada à locação de estrutura para eventos no município de Porto Nacional. Isso é só o que eu sei, né? Porque está escrito aqui. Então, mas eu não tenho acesso ao processo. Como eu não faço parte, eu não tenho condição de acessar. O processo está em segredo de justiça. Então, eu não sei do que se trata. O crime que consta aqui é de improbidade administrativa, mas eu não faço parte, não estou sendo investigada. Não tem nem o que falar e o que comentar sobre isso. Mais alguma pergunta? Tanto é que nós já solicitamos o nosso jurídico, porque eu percebi sei que todos os jornalistas, todos, a imprensa, ela está aqui para poder noticiar fatos verdadeiros, né? Então, antes de poder analisar tudo, aí soltam uma matéria dizendo, aí depois lá no final, no corpo da matéria, diz, né, que eu não faço papel, não faço parte. Eu acho que antes de fazer isso, deveriam ter olhado e verificado. Então, nós já estamos aí com a nossa assessoria jurídica já cuidando de toda essa situação, porque eu não posso deixar sujar a minha imagem, não. Então, eu tenho 15 anos que eu moro aqui na nossa, nessa cidade. 15 anos, não, perdão, eu tenho 15 anos que eu tenho empresas aqui nessa cidade e eu nunca emitir nota fiscal para nenhum órgão público. Eu trabalho com escolas, tenho sim empresas de musical, mas não tenho nada a ver com o que está aqui e meu nome não consta. Então, eu tenho que zelar do meu nome. Eu vim para zelar do meu nome e fazer o trabalho para que eu fui eleita. E eu vou cumprir. A senhora se assustou com a chegada da polícia do Intercurso na sua respeito hoje? Eu percebo que eles já sabiam que... Como se diz assim? Que ele não era ali, não era a minha... Eu não estava sendo citada e nem nada. Eles foram até me... Como é que eu dizia? Chegaram muito tranquilos, explicaram. Aí, quando eu falei, uai, mas isso aqui não é para mim. Então, eles se assustaram. Quem se assustou foi ele. Falei, uai, você está numa casa errada, porque o mandado não é para mim. E o mandado também não é para as minhas empresas. Então, eu fiquei tranquila e até pelo fato de ser advogada. Então, eu tenho sempre esses acessos com outros clientes da gente e, na verdade, eles que ficaram assustados porque estavam adentrando uma casa, uma residência de uma pessoa que não tinha nada... que não tem nada a ver com o processo. E por que o endereço do senhor de lei Valcária é o mesmo da senhora? É porque se você analisar e olhar, o processo é bem antigo. Então, no meu imposto de renda, talvez no imposto de renda dele, deve que constava, não sei. Há quanto tempo o senhor está advogada? Desde 2018. O que é o senhor? 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 O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Obrigado.